Gente, hoje eu vou falar sobre Massaqui da Serra Elétrica e todas as sequências, makes que tem. Enfim, temos os Massaqui da Serra Elétrica antigão, bem antigo, 1970 por aí. E eu gosto bastante, eu acho bem legal, bem interessante o modo que era feito. Eu realmente gosto bastante dos antigos. Eu acho que o antigo, assim, ele tem muito mais, ele passa muito mais credibilidade do que o novo. Porque o novo, os que tem, assim, 2013, 2006, eu acho que é uma piada. Assim, eu gosto de ver, eu adoro assistir, mas eu acho que eles são meio piadas, assim. É só, é tipo, trash demais. E é sempre aquela história, é sempre trash. Não tem como descrever de outra forma, a gente sempre sabe o que vai acontecer. E agora, em 2017, teve o Leatherface, o início. Gostei, achei interessante, assim, o jeito que mostra como que ele foi criado e por que que ele ficou desse jeito. Por que que ele resolveu matar as pessoas e usar aquela máscara, né, do Leatherface. Achei interessante, até, de certo modo. E é mais ou menos isso, assim, que eu tinha pra falar. Eu não sou tão fã do Massacre da Serra Elétrica quanto do Halloween e do Freddy Krueger. Mas eu acho bem legal os antigos. Os antigos, assim, ganham de disparada pra mim. Eu gosto muito de ver, sempre que passa na TV, eu olho os novos. Mas é só pra rir, porque eles são muito fora de questão. Então, é isso aí, gente. Dá um joinha aí. Muito obrigada. Até a próxima.